Entra o médico. Então, doutor, o Peter está bem? Minha nossa, vai estar morto em um mês. O quê? Ah, Regarão horrível. Se continuar com esse estilo de pilhagem e pernas de peru gigantes, vai estar morto em um mês. Agora, ao seu caso. Então, o que acha? Bem saudável, é? Olha, Sr. Griffin, vamos dar uma olhada nos seus exames médicos. Ah, tem uma aranha aqui. Agora, vamos lá, Sr. Griffin, o senhor vai esperar em um mês. Esta é a sua carteira de motorista, não é? Agora, infelizmente, sinto dizer que vai morrer. Quando assistir a esses tributos ao dia morto. Será que pode nos dizer como está a saúde do Peter? Oh, Sr. Griffin, não sei bem como dizer isto. Ken Bessinger, 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 Bessinger. Bem, agora falemos de câncer. Ah, meu Deus. O senhor é de câncer, não? Nasceu em julho, não? Agora vejamos os exames. Nossa, estão muito piores do que eu pensei. Meu filho tirou D menos no exame de história. Agora, Sr. Griffin, esse fígado vai ter que sair. O quê? Já está no micro-ondas há três minutos. Vai ficar seco. Agora... Ah, por favor. Por favor. Não aguentamos mais tanta pegadinha. Por favor, diga logo. O Peter está bem? Ah, tudo bem. Só está muito gordo. Ah, graças a Deus.